Muito bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais um Senhora e mais um Senhora daqueles especiais porque é um daqueles episódios onde nós vamos botar nossas habilidades em prática, Thiago. A mão na massa mais uma vez e dependendo de quando você está assistindo esse vídeo, vai ser meio que a continuação de uma refeição, essa é a segunda vez que estamos juntos aqui para testar as nossas habilidades. Eu já fiz isso em algum momento e agora... Exato, o Thiago veio aí com um prato que apesar de simples, perto do meu, ele mostra um certo grau de complexidade ali. O meu já é uma coisa muito mais simples, mas que casa muito bem com uma sobremesa daquele prato que nós fizemos no outro vídeo, que foi um carbonara. E antes da gente começar, quero pedir para você assinar o canal, se inscrever aqui embaixo, é muito importante. Também deixe seu comentário com a sugestão de tema para a gente falar, de lugares para a gente ir, de coisas para a gente fazer ou de qualquer coisa que você acha legal. A gente está sempre muito atento aí nas sugestões de vocês e na participação de vocês, é muito importante. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito popular aqui no Brasil e ao redor do mundo. E o mundo inteiro. Nós vamos mostrar mais uma vez que nós dominamos várias áreas aí sobre temas diversificados e hoje nós vamos falar sobre futebol, Thiago. Vamos falar sobre a paixão nacional. A paixão nacional é um dos grandes patrimônios do nosso país, que assim, não é patrimônio no sentido de não fomos nós que criamos, mas nós contribuímos muito para essa arte já. É, e somos conhecidos por muitos como o país do futebol. Exatamente. E somos. E somos, eu acho também. Por muitos motivos. E eu acho que é legal porque o futebol, se você não curte futebol em si, para mim, por exemplo, algo que me apaixonei muito por futebol é que ele transcende completamente o esporte. Exato. Para mim, o grande lance do futebol, vamos trazer aqui para o universo geek, que talvez você não curta tanto, não seja tão inteirado com futebol, se você assistiu os outros vídeos. Mas, por exemplo, o Star Wars, para mim, ele é muito mais do que um filme. Ele não é, ele não se trata de vários filmes. Ele é algo que transcende isso, algo que te faz sentir coisas que vão muito além de assistir um filme. Então, para mim, o futebol também tem esse mesmo lance de ser algo que, né, que no papel são homens correndo atrás de bola, mas quando você traz para o sentimental, né, para o que isso significa para você, ele é algo que transcende isso. E nós vamos falar sobre isso aqui. Por que nós gostamos tanto de ver 11 homens correndo atrás da bola? 11 mulheres também, né? Porque agora, finalmente, o futebol feminino está começando a ir até o seu espaço, que é muito merecido, né? Eu estou muito feliz, porque eu sou corintiano, cara, e o corinthian feminino está deitando, está deitando e rolando. Agora, vamos entrar no que interessa quase tanto quanto o tema, que é a receita que eu vou fazer hoje. O que você vai fazer para nós? É uma receita muito simples, mas que faz muito sucesso, que sempre foi o meu cartão de visita, falar, gente, vem me visitar, eu faço isso, que é panqueca. Panqueca, uma receita extremamente simples, só que tem alguns segredinhos aqui que eu faço dessa maneira e o pessoal gosta muito. Eu gosto muito de panqueca de vários sabores, você pode, você vai ter a receita aqui, que é muito simples, você deve saber fazer em casa, não sei que você seja um idiota igual eu, e tudo bem. Mas você vai fazer do jeito diferente, e vai ser doce, né? E vai ser doce, exatamente. A panqueca aqui é doce, mas você pode fazer com qualquer coisa, você pode fazer com frango desfiado, você pode fazer com carne moída, com qualquer coisa que você achar interessante colocar, porque é aquela panqueca enroladinha, né? E aí nós vamos aqui para os ingredientes, é muito... Ah, é enroladinha? É enrolada. Eu literalmente não vi a Hindo Del Lucas fazer. Não é, não é aquela panqueca americana, assim, que ela vai... Ah, eu achei que era. E você vai entender por quê, porque aqui nós vamos usar o chocolate batom, né? Que, enfim, eu até gostaria de não fazer propaganda de graça, mas não tem como, todo mundo sabe que é batom. Valeu, garoto, patrocina a nós aí na próxima. E é muito específico, garoto. E de ingredientes para a massa, nós temos que usar leite, aí você usa o leite da sua preferência, e farinha de trigo e ovo. Então, nós vamos começar aqui pela farinha de trigo. Mas, ó, falando de futebol, enquanto você vai aí... Vou começar falando já do negócio que você falou, do feminino e do masculino, que eu acho uma parada legal, que são esportes... É a mesma modalidade, mas realidades completamente diferentes, assim. Eu acho que um se prejudica, principalmente o futebol feminino, se prejudica muito quando eu vejo muita gente ficar comparando com o masculino, sabe? Tentando fazer essas comparações o tempo inteiro. É porque... É que eu acho que não é necessário. É necessário. É, não é necessário. E eu acho um pouco injusto, né? Porque é uma coisa que é... É uma luta em vão você querer ficar comparando o futebol masculino com o feminino, sendo que é claramente uma coisa muito diferente. Cara, é diferente e, tipo, não tem... A evolução do esporte, do futebol masculino, é completamente diferente do feminino. Muitos países proibiam... Você quer passar pra cá? Aham, fechou. Ó, aqui nós temos uma medida mais ou menos assim. Você vai meio que no olho, mas é mais ou menos um copo normal, assim, de farinha de trigo. E você vai usar a mesma medida de leite, por exemplo. Você usou até aqui de farinha de trigo, você usa até aqui de leite. Show. Se você imaginar que tinha, tipo, países que, mano, há 30, 40 anos proibiam as mulheres de jogar. Oficialmente, por lei, o Brasil era mais ou menos assim também, sabe? Que proibia mulheres de praticar futebol. Então, assim, a evolução de um esporte, ela só vem a partir do momento que você pratica o esporte o tempo inteiro. É, que você é... Que você populariza. Por mais ridículo que seja isso, né? Por mais vergonhoso que seja pra uma civilização, a gente tá falando sobre... Ah, porque até agora, até pouco, não podia. Agora que pode, tem que ter paciência. Mas é meio que o jeito que as coisas são, né? É, a história da humanidade. É, a história da humanidade é isso. A gente faz merda até a gente ver. Caramba, a gente tava fazendo muita merda. Exato. Aí a gente tenta mudar como raça, né? Como contexto, também a gente tem que olhar isso. E aqui, ó, agora você colocou a mesma medida de leite e de farinha e você vai quebrar um ovito. E, ó... Quebrar o ovo na bancada. Puta, que pariu! Tem casca também, que fica mais crocante. Eu sou raiz, cara. Um ovo só? Um ovo só. Um ovo só é o suficiente. Isso daqui dá uma receita legal, assim, pra você e pros seus amigos. É bem rentável. É barato, é simples e é muito gostoso. E aí, nessa parte... O que você tava falando, hein, Tiagão? Bom, aqui você deu uma batidinha no liquidificador. Agora vai ficar uns pedacinhos presos aqui da massa. Aí você dá só uma soltada aqui com uma colher ou com qualquer talher. Mas, enfim... Tem toda essa questão da evolução. Só que tem duas paradas que me incomodam um pouco também com o negócio do futebol feminino. Uma é que, às vezes, a gente é condescendente demais. A gente aceita qualquer coisa que acontece. Exato. Também tem que haver um discernimento. É uma questão muito complexa e muito delicada. Por isso que muita... A gente tem muito esse lance de pisar em ovos, né, pra falar sobre qualquer coisa, assim. Porque realmente é uma questão delicada. Realmente é uma questão de muito tempo de opressão, né, de gênero. Então tem muita coisa envolvida. Então é difícil querer falar qualquer coisa sobre, assim. Porque você corre muito risco de estar falando merda. E nós aqui do Senhora sempre corremos esse risco com gosto. Porque a gente fala merda o tempo inteiro. Exato. Mas, tipo, essa parada de ser meio condescendente é normal. Tipo, porque a gente quer apoiar o tempo inteiro. Mas eu acho que tem que ter uma... Por ter um time, um histórico, né, um time feminino. Principalmente falando da seleção especificamente, né. Um puta de um histórico. A gente tem a maior jogadora de todos os tempos e tudo mais. Eu acho que tem que rolar um equilíbrio, né. Do tipo, da gente entender e apoiar. No máximo que tem que apoiar mesmo. E tem que apoiar pra caralho. E ao mesmo tempo prezar pela evolução do esporte. Do tipo, caralho, eu quero gostar muito disso. Eu quero criar uma torcida. Eu quero que a gente seja vencedor. Então tem que ter uma cobrança e ao mesmo tempo ter uma consciência de que você precisa entender do que foi o histórico, sabe. E é diferente. Por isso que eu nunca gosto de comparar futebol masculino com futebol masculino. É, eu acho que a comparação é... É se você quer comparar... Eu acho que você pode comparar outros setores, assim. Como o de direitos, de alguma coisa que, sabe, ainda existe opressão, né. Então é uma coisa que tá em desconstrução ainda. Então é essas coisas, sim. Mas tem algumas coisas, tipo... Eu acho que o lance de comparar salários é um negócio meio desinteligente. Porque é uma realidade, né. Onde existe oferta e demanda. Eu acho que o problema não tá no salário. O problema vem muito antes disso. E é muito mais complexo. Você não tem a mesma exposição das atletas do que você tem dos atletas. Então é tudo um trabalho em progresso. Que leva muito tempo e que a gente tá caminhando, né. Aqui você tem a massa pronta, né. E você vai ligar... Deixa eu ver como é que ficou isso aí dentro. Ó. Ela vai ficar bem liquidinha, assim. Nessa... Uh, consistência. Na consistência, assim mesmo. E aí a gente vai ligar aqui o nosso cooktop. E assim, você tem aquela flavorstone aí na sua casa, né. Você tem panelas da melhor qualidade. Mas se você quiser, só por garantia, né. Não correr o risco de dar aquela grudada na panela. Você pode dar aquela pingadinha de azeite ou óleo. Eu prefiro azeite, né. Porque eu sou uma pessoa mais saudável. Mas você dá só um... Como quem não quer nada assim, ó. Só um tico play. Só um assim, ó. Ai, que susto. Aí ela vai dar uma espalhada aí. E como esse fogão... Só pra não grudar, basicamente. É, pra não grudar. E pra ficar mais fácil de você virar e tal. Porque, né. Você pode... Você provavelmente tem um fogão de gente normal na sua casa. Você pode deixar o fogo alto. Porque aí é mais rápido. Aí, ó. Você vem aqui e despeja meio que em formato de... Bolota. Circular, né. E você deixa ela dar aquela, né. Tico play, tico play. O skate. As primeiras nunca ficam muito bonitas, tá. É normal. Mas aí você vai vendo que ela vai. Ó. Você vê que ela já com azeite, ó. Fica fácil porque ela já começa... É bem rápido quando o fogo tá alto. Ela já começa a descolar. E aí, tipo, você vai vendo aqui quando que tá na hora de virar. Quando que tá na hora de virar. É, não é legal deixar ela muito... Eu não gosto de coisa com gosto de queimado, né. Então, é... Se você ver que ela tá ficando douradinha, assim. Você vai dando uma olhada. Você pode virar e depois virar de novo. Então, Thiago, chegou o meu momento, Thiago. Tá aí, mano. Aí, olho no louco. Minha moça senhora! Entendeu? Ó, essa cor aqui já tá interessante. Se já tiver esses negocinho aqui... É, se já tiver esse douradinho, assim. É legal. É meio que na hora que fica no grau. Ela não ficou muito bonita, né. Porque eu tô meio com cagaço. Eu nunca cozinhei nesse fogão por indução, assim. Nesse cooktop. Então, é um pouco diferente. Mas é meio que nessa pegada aí. Mas vou voltar a falar sobre futebol, Thiago. Você torce pro Corinthians, né? Eu torço. E, assim, o Corinthians, todo mundo já sabe, né? Que é um dos grandes fatores legais de ser corintiano. É justamente a paixão que move o corintiano. O sofrimento também. Exato. Porque... Como refresca. Porque amar é sofrer. Eu acho que o futebol transcende muito apenas o esporte. Por ele ser essa coisa que, como a gente tava até falando antes de gravar, que é esse lance de envolver a cultura do lugar, sabe? De envolver muito da história. De envolver muito de cultura mesmo dos povos. De como eles viviam. De como isso se passa. E de como, sabe? De como o corintiano tem meio esse estigma de ser um povo mais simples. Um povo que sofreu muito, sabe? Um time que é muito de favela. Um time que é muito de comunidade. Então... Eu acho isso muito do caralho. Porque quando você entra no estádio do Corinthians... O Pacaembu era mais assim, né? Na Arena Corinthians tem as minhas ressalvas ali. Mas no Pacaembu era muito um negócio que você se sentia muito acolhido quando você ia na arquibancada do Pacaembu. Porque as pessoas ali, parecia que elas... Todo mundo se conhecia e todo mundo... Aquilo virava um negócio muito harmônico. Tudo, sabe? Então... E tem muito a ver com o lugar da sua origem, né? Tem muito a ver com história, com cultura. E é uma coisa que eu até fico pensando. Quando eu vejo, sei lá, as ideias do Elon Musk, da gente popular outro planeta. Eu falo assim, pô... A saída do ser humano... Pro ser humano prosperar como espécie, a gente em algum momento vai ter que abandonar a Terra. Se a gente não conseguir fazer isso, a gente vai ser engolido pela Terra. Isso é meio que vai ser... Isso é inevitável. Tipo, se o ser humano tiver intenções de continuar, a gente vai ter que sair da Terra. Daí quando eu penso assim, tá, vamos para outro planeta. Mas e o Corinthians? Vocês vão supor que o Corinthians continua existindo em outro planeta. Mas não vai ser a mesma coisa, porque não vai ter o Pacaembu, e não vai ter toda aquela aura do lugar. Não vai ter o significado que tem, sabe? E você vê que quando você reduz o futebol apenas ao esporte, que é chutar uma bola no gol... Ah, ele não significa quase nada. Foda-se. Não significa quase nada. Ele é muito momentâneo. Todo o resto significa, entendeu? E é isso que faz com que o futebol seja grandioso. O Corinthians tem uma história muito foda, principalmente na década de 80 ali, né? Em relação à democracia corintiana, que o Corinthians e vários outros times passam pela história do Brasil, a história dos seus países, né? E outros países também. Mostrando muito disso, de como, tipo, o futebol é muito mais do que o esporte. E não é só o futebol, né? Vários esportes também têm isso. E eu tenho o meu time, que é o Fluminense, tipo, ele tem... Eu só sou o Fluminense por causa do sofrimento que eu tive com ele, sabe? É isso, exato. E eu acho que o corintiano... Na verdade, a maioria dos times tem isso. E eu, assim, eu tenho um problema... Quando o lance é futebol, eu saio um pouco de mim, porque eu acredito em superstição, eu acredito muito em zika, e é uma coisa que não faz parte de mim como ser humano na vida cotidiana. Sim, sim, total. E eu tenho muito problema com quem muda de time. Chega a ser tosco falar isso, mas pra mim, time é um negócio muito sagrado. Mas é, tipo, é uma parada cultural. Isso é muito do Brasil. Eu cresci corintiano graças à herança do meu pai, da minha mãe também, que é corintiana e tal, e várias pessoas da minha família são corintianos. Muito tempo, os amigos do meu pai, quando eu era criança, ficavam me enchendo o saco. Você tem que virar São Paulino, porque era 2005, 2006, 2007, 2008. A hora que só... Era um momento que só existia o São Paulo no Brasil. E eu falava assim, eu nunca vou virar São Paulino, porque isso não se faz. Ó, faz o adendo aqui, se você muda de time, não tem nenhum problema. É só uma coisa que eu nunca faria. Eu posso contar uma história disso. Minha família, diferente da sua, toda era flamenguista. Eu, moleque, tipo, pequeno, isso antes dos, sei lá, 3, 4 anos... Você acabou sendo Flamengo. É, tipo, acabei sendo não, né? Eu... Me fizeram Flamengo. Então tem foto minha, moleque de 2, 3 anos, com camisa do Flamengo e tudo mais. Tinha duas pessoas na minha família que eram fluminenses, né? Que era o meu pai e meu tio. E eles iam comendo pelas beiradas, sacou? Do tipo, ó... Aham, pra tentar te convencer. Pra tentar me convencer. E sabe quando foi que me convenceram, de fato, assim? Eu tinha mais ou menos 6 anos, 5 anos. E eu comecei a entender mesmo as coisas. O Fluminense ganhou um título histórico em 95, né? Foi, eu tinha ali 5 anos, 6 anos. Foi o título contra o Flamengo, do gol de barriga do Renato Gaúcho. Aham. Só que depois daquele gol, o Fluminense caiu naquela desgraça que conhecemos todos hoje. Que estaria até hoje, quase. Que segunda divisão, foi pra terceira divisão, teve o negócio do tapetão e todas as outras coisas. Só que por incrível que pareça, cara, foi exatamente nesta época de sofrimento, de não ganhar porra nenhuma que eu falei, não saio desse time por nada na vida. E aí, velho, foi o momento onde o Fluminense, anos depois, quase 10 anos depois, foi ser campeão brasileiro, foi ser campeão da Copa do Brasil, campeão carioca, foi pra final da Libertadores. Eu valorizei aquilo ali com uma parada. Mas é tudo sobre, tudo volta naquele assunto que eu falei sobre você precisar sofrer pra você ter a glória máxima quando você conquistar algo, entendeu? Isso, velho. É um negócio, assim, foi a mesma coisa, acho que o Corinthians com a Libertadores também. É, e o Flamengo. O Flamengo sendo zoado por causa do título da Libertadores que não tinha. Santos, Palmeiras e São Paulo já tinham, né? E aí, quando o Corinthians conseguiu, foi meio que lavar a alma e tipo, meio que zerar a história do clube, né? É, zerou total. E, cara, aconteceu isso com o Flamengo também, né? Quantos anos de zoeira não foram com o Flamengo com o negócio do cheirinho? No caso do Flamengo, eu já acho que, assim, ele tinha ganhado várias coisas, né? Nos últimos anos, assim, ganhou dois brasileiros. Ah, expressivo, acho que a última coisa que ganhou foi o brasileiro em 2009, né? Mas, assim, ganhou, só que eu acho que o que pegou com o Flamengo foi aquela prepotência e aquela arrogância que o flamenguista sempre teve. De maior torcida, de ter muito título, blá, 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 blá. E é uma coisa que me incomoda no São Paulo. É, que é mais próximo de você. É, porque sempre que você entra em contato com esse tipo de soberania, né? Como o São Paulo se autodenominava soberano. Ah, eu nunca parei pra pensar nisso. Você tem que tomar cuidado, porque já dizia Bruce Dickinson, eu sempre vou citar a frase de alguém. Empires will rise, but empires will always fall. Então, tem que tomar cuidado. Não, e tudo realmente, tudo vai, hoje o Flamengo, né? Nesse momento onde a gente tá gravando, o Flamengo é o maior time do Brasil por milhas de distância, tipo, né? Muito, com muita, muita distância. E com méritos, convenhão, né? Tipo, é um puta time que trabalha muito bem. Eu assim, por mais que exista uma rivalidade, existe uma rivalidade grande entre o Flamengo e o Corinthians, né? Muito pela torcida e muito por serem times parecidos, assim, no seu aspecto de times do povo, né? Então, existe uma rivalidade. Então, é claro que eu não vou falar, ah, porra, tô torcendo pro Flamengo. Mas, eu acho, acho do caralho. Eu, tipo, eu tenho aquela inveja branca, sabe? Eu falo, puta, eu queria que tivesse acontecendo isso com o Corinthians, sabe? Mas, esse é um negócio legal também de, eu sou assim, eu não tenho muitos problemas em admitir que um time tá jogando mesmo, o Flamengo é o maior rival do Fluminense, né? Isso, claramente. Mas, assim, hoje, a situação do Flamengo, ela é tão absurda, tão grande. Que não dá nem pra falar, vai falar o quê? Fazer, entendeu? Tipo, não tem o que eu fazer, não tem o que eu falar, sabe? Eu preciso que o meu time acorde. Seu zoreiudo! Do contrário, mano. Não tem muito o que você fazer. E eu acho que os flamenguistas sentiram muito isso, principalmente essa nova geração de torcedores, de ver durante anos um time que era super desorganizado financeiramente e tal, não sei o quê. E hoje, tem um time que não só ganha as paradas, mas, tipo, você olha ele jogando, você fala, ah, meu velho! Enche os olhos. É muito foda ver jogando. Mas, enfim, é todo esse lance de, eu acho que a paixão do futebol, ela tem muito, com certeza, ela tem muito mais a ver com as coisas extra, bola e chutar. Ah, muito mais. Do que, então, é por isso que eu vou entrar em outro tema que me incomoda. É o moleque que usa o boné do Barcelona e vai de chuteira no shopping. e torce pro time europeu e fala, meu PSG, meu Barça. Mas isso é um retrato do fracasso do futebol brasileiro nos anos 2000, cara. Não, mas mesmo assim, é porque aí, eu fui em duas finais de Champions League, Thiago. Acho foda, muito foda. O nível técnico da Champions League é um negócio do caralho. É absurdo. Não se compara. Realmente são jogos onde o resultado é 5x4, é 3x0, e depois no outro jogo vira. E, tipo, sempre é um jogo muito em aberto, é sempre muito emocionante. Só que eu, eu não consigo sentir nada. Tipo, Ah, tudo bem, porque você não é torcedor, né? Então, exato. Só que eu acho que não tem como você ser torcedor se você não conversa com um time além do fato daquele time jogar bem. Pra mim, futebol não é, ah, esse time joga bem, vou escolher torcer pra ele. Pra mim, é você se relacionar com a história do clube e do que aquele clube representa, e aí sim. Mas agora, tipo, eu torço pro real, porque o real é foda, mano. O real é... Mas ele torce pro real porque, tipo, é o que ele... É diferente da nossa. Não, quem torce time europeu vai tomar no cu. Não, eu não acho que você tem que ter o seu primeiro time ser um time europeu. Tem que tomar no cu. É difícil isso acontecer. Tem que tomar no cu. Mas, assim, eu acho que isso é a prova de que um monte de clube brasileiro não soube segurar essa molecada, porque se você vê isso, é um moleque. Dificilmente você vê um cara acima de 20, 30 anos com um boné do PSG e fala, ah, eu tô torcendo pro Mbappé e pro Neymar. É, é verdade. Mas eu acho que, assim, pra você que tá assistindo e fala, caralho, eu nunca entendo. Nossa, chega quarta-feira à noite na final da Copa do Brasil, meu bairro tá completamente gritando. É, você que fala que não entende porque o seu vizinho é louco, fica gritando. Você que não entende, você que não entende como as pessoas gostam de futebol e tal, não sei o que. Eu odeio. É por isso que você odeia. Porque você não entende. Porque não tocou você. E tá tudo bem. Se você não entende, mano, você não precisa ofender as pessoas que gostam, entendeu? Ficar revoltado acontece. Eu garanto que você também gosta de alguma coisa que pra alguém parece idiota. Exatamente. Que pra alguém parece idiota que você gosta. Exatamente. Eu acho que é essa que tem que ser feita a comparação. Agora, vou te falar, se você não tem algo como o futebol dessa maneira, eu, por exemplo... É, a gente só sente muito por você. Muito. Nossa, eu sinto muito. Porque eu lembro como se fosse hoje, cara, o Fluminense na... Então pega. Ai, pai, para. Não errei uma. Mas olha, teve um momento no... Você deve ter um assim também, mas pra mim, um momento que não sai da minha cabeça de história do Fluminense é assim, Fluminense e Boca Juniors. Semifinal da Libertadores de 2008. Fluminense, um time, tipo, foi pra terceira divisão. A gente se fodeu, mas aquele time do Renato Gaúcho foi construindo uma puta de uma história na Libertadores. E, caralho, pra mim, olhar o Fluminense jogando contra o Boca Juniors, não tem nada a ver. Tipo, caralho, é o Boca, ele ganha, ele joga, sabe, ganha 200 Libertadores. É. E o Fluminense goleou o Boca Juniors no Maracanã com um golaço do Dodô, jogando pra caralho. E eu... Mano, a sensação que eu tive naquele dia quando o jogo acabou foi um negócio que eu não consigo explicar até hoje. Eu não senti aquilo nem quando foi campeão brasileiro. Cara, agora você imagina aí, ó, eu fico arrepiado de pensar, é sério, no jogo de ida do Corinthians lá na bomboneira contra o Boca. E aí, mano, na hora que o Boca fez abrir o placar lá na bomboneira, mano, eu lembro que eu tava vendo pela TV porque eu era muito... eu era novo, né? E... Mano, eu... Velho, meu mundo caiu, assim, porque eu falei, mano, por que eu acreditei que ia ser diferente dessa vez? Tá ligado? Eu desliguei a TV na hora, assim, pá, filha da puta, mano, comecei a jogar a coisa longe. Eu falei, não, dessa vez tá sendo diferente. Eu tenho um motivo pra acreditar. Aí eu liguei a TV, o Emerson Sheik meteu um girosflim, lançou pro Romarinho na cara do gol. Daí, mano, eu vi aquilo, eu falei, mano, acabou. Essa sensação é muito louca porque eu assistindo o jogo, né, não sou corintiano, não tinha nenhum tipo de ligação internacional, eu olhei no jogo e falei, véi, não tem como o Corinthians perder. Era a mesma coisa que eu via quando eu vi o Flamengo jogando contra o River. Falei, acabou, mano, acabou, acabou, tipo, é foda. Acabou, eu não queria nem saber do jogo de volta, mano, nossa, eu fiquei maluco, mano, eu não consigo. Qual foi a tua maior decepção? Minha maior decepção? Não com o Corinthians, né, não com o Corinthians, mas que você lembra, assim, de história chata. Foi em 2013, né, quando o Corinthians foi pra Libertadores de novo porque tinha ganhado em 2012 e, mano, o Corinthians tava voando e aí teve aquele jogo lá contra o Boca, no jogo de ida, acho que foi 1x0 pro Boca e no jogo de volta o Corinthians fez três gols e sofreu um pênalti e aí, mano, eu não consegui acreditar no que eu tava vendo, foi o dia que eu fiquei mais puto na minha vida inteira porque eu falei, mano, isso não é justo, eu não acredito no que tá acontecendo porque, mano, foi o maior roubo da história, velho, tipo, e aí o cara não comentou, falou, ah, coritiano falando de roubo, mano, tá bom, eu entendo que você é frustrado, mas, mano, eu não consegui acreditar no que eu tava vendo, velho, tipo, e eu sei qual a sua maior decepção. Qual? Foi o final da Libertadores, né? Cara, engraçado, não, eu tava lá, né, eu tava no Maracanã. ó, antes de você contar, deixa eu só dar continuidade aqui. Pessoal, aí você aproveita que você acabou de tirar a panqueca da frigideira, né, e ela vai estar numa temperatura bem quente, ela vai se manter quente por um tempo, e aí você pega o batom, que ele já vem num tamanho bem adequado e num formato bem adequado pra você fazer isso, você tira ele da embalagem, aí você vem aqui, ó, e você enrola ele e ele vai ficar meio que nessa estufa dentro da panqueca e ele vai levemente derreter. Só que ele não vai ficar completamente derretido, ele vai ficar aquela mistura de crocantezinho com meio molinho e, mano, vem com o pai. E aí, mano, seus amigos vão agradecer, pode falar, Tiago. Eu tenho, claro, decepção pra mim na final da Libertadores foi foda, eu tava lá e o Fluminense jogou muito naquele jogo, foi roubado pra cacete naquele jogo também, pelo Hector Baldassi, nunca esquecerei o nome deste maldito. Não, a Marila, filha da puta, vou queimar tua família. Esquece isso, agora, e o Guerron jogou pra cacete, deve, deu naquela época. Enfim, eu tenho lembranças ruins dessa Libertadores, mas eu decepcionei muito com o Fluminense ao longo da vida, só que por incrível que pareça, cara, eu, a minha maior decepção é com a seleção brasileira. Ah, pode ser. Eu despejei muita coisa na seleção no Brasil. E tem sempre muito isso, porque assim, eu praticamente nasci com o Brasil sendo pentacampeão, porque é de 98, eu tinha dois anos. A de 2002 é que eu tinha a capacidade cognitiva de entender alguma coisa, sabe? E aí eu falei, caralho, o Brasil é muito foda, o Brasil vai ganhar todas. É. E aí eu falei, ué, por que que em 2006, caramba, a gente é mó bom, por que que a gente não ganhou? Aí em 2010 eu falei, caramba, por que que não ganhou de novo? Em 2014 eu falei, caralho, de 7? Em 2018 eu falei, puta, agora vai o Tite, o Tite é o cara que ganha tudo, ele vai ganhar. Era isso que faltava, faltava o Tite. Eu acho que as duas maiores decepções que eu tive com a seleção foi em 2006, porque em 2006, no papel, eu ainda acho que aquele é um dos maiores times que já existia. Não, com certeza. Tinha um pedaço de cada geração ali, o melhor dela. era absurdo, era absurdo, Dida, Cafu, Kaká, Roberto Carlos, Ronaldo, o Gaúcho, o Ronaldo, o Adriano, o Adriano estava, o Roberto, tipo, era um negócio, o Lucio, o Juan, era tipo, time perfeito, sabe? E aí foi aquela desgraça naquele gol, naquele jogo. Foi uma das primeiras vezes que eu chorei com o futebol. Mas foi porque o Roberto Carlos estava arrumando a meia. Foi, foi por causa disso. E aí teve essa decepção e a de 2018, eu achei que a seleção estava, sabe quando, você olha para um time e você fala, ele não está tão bem, mas ele está... Ele vai chegar lá, tá ligado? Está com aquele gostinho de campeão, sabe? Que na hora parece que não vai, mas vai. E acontece alguma coisa. E o jogo de 2018 contra a Bélgica, o que eu fiquei mais triste é que o Brasil jogou o melhor, velho. Falei, caralho, aquela bola do Renato Augusto para até hoje. Fernandinho destruiu a minha vida. E o Fernandinho fez essas duas cagadas, mas eu gosto muito do Fernandinho. Não, ele é bom, ele é bom, só que eu fico impressionado com a capacidade dele de puta que pariu, mano. É, eu não acho que seja a culpa dele também. Não é culpa, é uma infelicidade muito grande. Coitado do Fernandinho, sabe? Ele não é, porra, tanto de xingamento que esse cara deve ter escutado, eu tenho que elogiar, porque o cara joga para caralho. E eu acho ele um dos maiores volantes que eu já vi. É uma infelicidade muito grande ver que, sabe? Em dois momentos. Em dois momentos do mesmo jogo e na Copa de 2014. É, tudo. Ele é um protagonista disso. Pois é, é foda. Mas a feira de 2018 foi tenso, cara. Eu acho que a seleção é a minha maior decepção, assim, no futebol. Espero que ela mude essa história. Beleza, Tiagão. Agora chegou a hora da verdade, Tiago, a hora que você vai experimentar a minha iguaria e vai dar aí a sua nota. Vamos ver. Curtiu? Bem gostoso. Cara, e é muito legal, é muito simples e rende bastante e, porra, é sustança, sabe? Caralho, não, é bom de verdade. Olha aqui dentro. Você pode ver que o batom ele fica meio derretidinho, não completamente derretido, porque senão vira aquela caca, mas olha, ele fica bem, bem cremoso, tá ligado? Fica bom mesmo. E dá pra colocar outras coisas. Dá, então, o recheio, o batom, ele casa tão bem por causa do formato e porque ele consegue derreter com o calor que tem dentro da panqueca, então fica bem gostoso, principalmente pra fazer como sobremesa ou como um café da tarde, eu gosto bastante da doce. Mas você pode fazer essa mesma receita pra usar como salgada ou outros doces, se quiser botar com fruta, chocolate com morango, mano, deixa a sua imaginação voar e se você fizer, conta pra gente, marca a gente lá no Instagram, arroba Canal Senhora Oficial e é isso aí que a gente vai estar olhando e repostando tudo. Bom, pessoal, esse foi o nosso papo de hoje, esse foi mais um Senhora, agradeço mais uma vez a audiência de todos vocês, muito obrigado, não esqueça de deixar o gostei, seu likezinho, deixar seus comentários, o Cirilo também lá pra você receber toda quarta-feira nosso vídeo, toda quarta-feira na hora do almoço você tem a nossa companhia garantida. Manda suas fotos e das receitas que a gente fez, coloca lá no nosso Instagram que a gente vai marcar vocês também, participem junto com a gente e manda pros seus amigos pra vocês compartilharem também e conversar com a gente no Senhora, beleza? É isso aí, fechou? Valeu! Um beijo, tamo junto!